O Revista TST começa trazendo um caso importante julgado pela Sessão 1 de Dissítios Individuais. E quem acompanhou os trabalhos e traz os detalhes é o repórter Rafael Oliveira. Olá, Rafael. Olá, Namélia. A SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho julgou um caso sobre pedido de complementação de aposentadoria. O processo envolve uma ex-empregada da antiga Companhia Rio Grandense de Telecomunicações que se aposentou após a privatização da empresa, sucedida pela Brasil Telecom. A aposentada recorreu à Sessão 1 de Dissítios Individuais, alegando que houve omissão no julgamento da terceira turma do TST, que negou o pedido dela de complementação do benefício. Para a ex-empregada, apesar de ter alterado o plano de aposentadoria voluntariamente, a mudança resultou em perda de direitos. Durante a sessão, os ministros alertaram para o risco de a parte estar apresentando recursos apenas com a intenção de protelar o processo. Veja na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, havia concedido provimento parcial ao recurso apresentado pela aposentada. Os desembargadores haviam entendido que a mudança do plano pode sim acontecer, desde que respeite o direito adquirido. Assim, para o regional, a complementação dos proventos de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando as alterações posteriores, desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito. Dessa forma, o TRT da 4ª Região decidiu em favor da ex-empregada. Mas como a Brasil Telecom e a Fundação BRT Preve recorreram da decisão, o caso chegou ao TST. A terceira turma teve entendimento diferente do regional e decidiu, por unanimidade, aceitar os recursos das empresas que tiveram como base a súmula nº 51 do TST. De acordo com a súmula, havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. A terceira turma acrescentou ainda que os fatos levantados pelo regional foram claros ao demonstrar ausência de vício por parte da aposentada no momento em que optou pelo novo plano em 2002. Assim, segundo os ministros, aplica-se ao caso a súmula 51 do TST. A aposentada entrou, então, com embargos de declaração, alegando ter ocorrido omissão no julgamento da terceira turma do TST. O pedido de esclarecimento teve como base o artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Mas na sessão 1 de dissídios individuais, os ministros mantiveram a decisão da terceira turma. Segundo os ministros, a análise dos argumentos da empregada denota o mero inconformismo com o julgado, não configurando hipótese de quaisquer dos vícios aludidos no artigo 897-A da CLT. A SDI 1 destacou ainda que os fatos descritos não fizeram referência ao teor dos planos para identificação de que havia a mesma previsão quanto ao cálculo das contribuições previdenciárias, o que inviabiliza o exame de direito adquirido como pretendia a aposentada. Dessa forma, o pedido de complementação da aposentadoria foi negado pela SDI 1 por unanimidade.